Fala galerinha, tudo jóia com vocês? Eu sou o Wendel Lira e hoje aqui no canal vamos trazer as recompensas do FUT Champions, o Wicked League. Cara, hoje é especial porque é o seguinte, meu irmão, hoje nós ficamos no semanal em 19º do mundo e em 3º das Américas. Então já foi um absurdo o meu crescimento de desempenho nessas semanas e para completar veio a recompensa do mês que eu fiquei no Elite 1, então ganhei dois uniformes, vou mostrar aqui para vocês, uniformes bem bonitos mesmo, cara. Eu ganhei esses dois uniformes aqui por ser Elite 1 do mensal do FUT Champions e ganhei esse aqui também pela minha classificação do mês. Eu fiquei ouro, eu acho, se não me engano. Eu ganhei o Champions ouro e ganhei esse aqui que é o Champions Elite. Então esses dois uniformes, eu vou colocá-los aqui como o nosso principal uniforme, gosto bastante dessa cor verde. Esse uniforme ficou muito bonito, o pessoal da eSport caprichou, tenho certeza que saiu muito, muito bonito. E então é isso aí, galera. Esses aqui são os dois uniformes que a gente acabou ganhando por ter ficado uma colocação muito boa no FUT Champions mensal. Esse aqui é o Champions ouro e esse aqui é o Champions Elite. Então vamos fazer uma partidinha, eu quero mostrar para vocês esse uniforme, para vocês me dizerem o que vocês acham desse uniforme, se realmente é muito bonito, eu ainda não vi. Nós vamos de Elite, olha, amarelando muito bonito, bem legal também, mas esse uniforme aqui ficou muito bonito, cara. Esse aí é o uniforme Champions Elite. Só para quem ficou no Elite vai poder usar esse uniforme aqui daqui para frente. Então vamos ver como é que vai ficar no campo, vai ficar bem legal, vai ficar bonito esse uniforme, viu? Caramba, mano, que uniforme bonito, hein? Que palidez, meio onzão, meio listrado. Ficou bem bacana, muito, muito bonito. É, um uniforme que fica quase que exclusivo, né? Fica muito bacana porque só vai ter esse uniforme quem ficou no Elite 1 e a gente conseguiu ficar no Elite 1 mensal, então por isso a gente acabou ganhando esse uniforme, muito bonito mesmo, achei bacana. Esse verde, eu gosto bastante de cor verde, tanto que o meu outro uniforme era verde. Então na verdade é o seguinte, galera, nós temos quatro pacotes de um boro raro com 22 jogadores cada para abrir. Temos o pacote seleção da semana com 11 jogadores info da semana e temos um pacote com 12 jogadores informe da seleção de outubro. Então todas as seleções que saíram de outubro eu tenho chance de tirar 12 jogadores. Então vamos começar? Vamos começar. Vamos aqui na loja. Torcida tá aqui, eu tô falando com o meu parceiro Jonathan e meu parceiro Danilo aqui. Jonathan é meu amigo de longa data, o Danilo também conheci agora do R6 aí, do Rainbow Six, mas tá acompanhando e tá assistindo pra gente aí. Então nós temos aqui os quatro pacotes, os quatro pacotes Eurojumbo, raro, né? Temos o pacote aqui com 11 jogadores da seleção da semana dessa que eu fiquei em 19º do mundo e temos o pacote com 12 versões exclusivas do FUT Champions de jogadores da seleção da semana do mês de outubro. Então, cara, é especial esse aqui, não tem ninguém, você não vai ver nenhum outro youtuber fazendo isso aqui. O papai conseguiu esse mês, o papai foi cabuloso. Então vamos abrir o primeiro pacote, vamos abrir os quatro primeiros pacotes de 24 jogadores, pacote de Jumbo de jogadores raros, beleza? Vamos lá pro primeiro pacote. Apertei o X, vamos ver... Bolona, 3x, bolona grande pra caramba, mano. Ah, mano, saiu o Matite. Mas vamos ver, saiu 3 bolas grandes aqui, mano, deve sair algum cara bom. Vamos ver, saiu alguns carinhas, saiu o Matite, saiu o Terry, o Thiago, o Benatia. Olha, não foi um pacote muito mané, sané, não foi um pacote muito, muito bom, mas também não foi muito ruim. Vamos para o segundo pacote, vamos que vamos, é agora abrir... Bolona, 2x, bolona! Zagueiro! Barzagli, Barzagli, do mês de novembro, daqui ó, da barbixa, babai. Deve tá valendo uma notinha, ô babai, muito thanks, Vermatti. Olha, tiramos o Skeletor da seleção da semana, cara, que beleza. Tiramos, vamos ver quanto que tá valendo, esse Barzagli. Ó, já tá valendo uma notinha ali, já gostei. Vamos ver, 37 mil, 35 mil pons, já é uma nota. Que beleza, que beleza, tá valendo ali seus 30 e poucas mil pons, 34, 35, já tá ótimo, papai. Já é um jogador zaço ali, o Skeletor veio pra poder dar essa moralzinha pra gente aqui. Não tava esperando ele, mas tá lá dentro, tá lá, Skeletor. Vamos, a sorte tá com a gente, papai, já começamos bem. A bolona, bolona! E lá vem o atacante! Ih, fila da mãe, quase matou do coração, velho. Quase que pegadinha, hein, Gomis? Quase que você me mata do coração, fila da mãe. Ó, tiramos o Musacho, tiramos o Lopes, Marquette, Schurle, Klein. Vai ver alguns dos jogadores, bom, mano, Batistuber. Gostei, gostei. Veio o Fernandinho, que eu vou mandar aqui pra lista de transferência. Eu gostei, veio o Fernandinho ali, que tá valendo uma nota também. Vamos ver quanto tá valendo esse Gomis aqui. Ele deve estar no 10 mil, não deve estar mais que isso, não. Olha lá, 10 mil. Mas já é uma nota pro papai, já vamos guardando. Vamos ver o pacote, apertamos, tá lá dentro, é agora. E balona de novo! Não, 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 não. Não faz isso comigo, não, velho. Não faz isso comigo, não, cara. Que fila da mãe, quase matou do coração, velho. Como é que você me vem? Apareceu ali o pacote, veio o bigodão. Apareceu o bigodão. Meio de novembro eu falei, arregaçamos, arregaçamos, mano. Aí vem o sacaninho, mano. Aí tá bom. Veio ele, veio o Dani, veio o Ter Stegen, Schneider. Quadrado, papai. Quadrado chegou e vai ajudar nós ali, hein. Já tô com planos pra esse moleque Cote aqui. Chegou Eremenko, Nicolô, Welbeck. Eu gosto bastante dele. Smolov, pra quem não conhece, é meu grande ídolo, Smolov. Fenômeno nesse FIFA 17. Comecei com ele aqui. Subi com essa conta aqui, comecei com ele. Carro, vamos ver quem mais. Veio alguns jogadores ali, mas tá ótimo, cara. Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos mandar todo mundo pro clube. Vamos mandar todo mundo pro clube. Vamos dar fixe nesses três jogadores aqui. E agora, e agora, babá. E agora, e agora. Agora não tem ponto de correr. Agora é a hora do vamos ver. Primeiro nós vamos abrir o pacote do mês de outubro. Tem, pode sair Cristiano, tem Hazard, tem muito jogador bom, mas muito jogador mesmo. Então, vamos ver o que pode acontecer aqui. Quem sabe, é, aconteça um milagre e a gente pega um jogador muito, muito pico aqui. Então, vamos apertar o xizão da massa. Apertou, agora é só esperar. Pã, bolinha veio. Saiu três bolona, não tem fogo. Ah, veio bom, mano. Não veio mal, mal não, mas... Pô, veio o Isco, mano. Isco, 86, mano. Mano, veio, 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 veio. O Isco, Verratti, Izonzi, Coleman, Dzeko, Rafinha, Pereira, Mitrovic, Soares, Tadik, Palois e Jota. Foram esses os jogadores que vêm pra mim do mês de outubro. Só salvou que eu acho que dá pra jogar o Verratti, o Isco, o Coleman é muito, muito bom. O Coleman dá pra usar também. E o Rafinha, de vez em quando, eu acho que dá pra usar também. Então, são esses. Agora, vamos abrir o pacote principal. Acho que tá faltando aquela forcia a mais. Não foi do jeito que eu queria, entendeu? Podia ter ido mais, podia ter rendido mais, mas fazer o quê? Último pacote apertado. Xizão da massa. Vamos ver. Três bolona, não tem fogo. Saiu o Lukaku. O Lukaku, mano. Tinha o Neymar, o Lukaku era assim. Tinha o Neymar que era o Pica, tinha o Lukaku que era um abaixo do Neymar. Mas, perante as circunstâncias, foi ótimo, cara. Vamos ver quem saiu mais, né? Vamos torcer pra sair mais gente. Saiu o Bravo, o Eriksen, o Piatov, o Mertens, Monses, Brozovski. Depay, saiu Depay, saiu Depay, saiu Depay. O Papai saiu por praticamente todos que eu queria, mano. Ó, vou contar aqui quantos que eu queria ter saído. Porque eu tinha feito a conta antes, tinham 17 jogadores ouros. Desses 17, eu queria 9. Eu queria o Lukaku, eu queria. O Bravo, eu queria. O Eriksen, eu queria. O Mertens, eu queria. O Monses, eu queria. O Depay, eu queria. E o Balazier, eu queria. Então, eu tirei 7, cara. De 9 que eu queria, saiu 7. Então, pô, tá maluco, mano. Lukaku, qual é o nome da fera? Lukaku, 220 mil. Tiramos o Bravo, 77, deixa eu ver. 70 mil, tá valendo o Bravo. Que ele é um meio de muita qualidade, muita. Olha lá, tô falando pra vocês. 150. 150 mil, tal. 149, 150 mil o Eriksen. Caramba, mano. O Eriksen tá valendo... O Mertens tá valendo 195 mil, 190. Deixa eu ver aqui o Depay. Depay, Depay. Vamos ver quanto que o Depay tá valendo. 138, 130 mil, acho que vai tá valendo mais ou menos. É 130 mil, 128. 70 mil. Cara, vou fazer uns 600 mil aqui nesse pack maravilhindo. Então, muito obrigado. E vocês me fazem feliz. Então, é isso aí, galera. O que a gente tinha pra isso aí, pra hoje, era isso aí. Infelizmente, tinha o Neymar pra sair, mas acho que o restante de todos que eu queria ter saído no pack saiu. Só o Neymito que não. Mas ainda vou pegar ele, viu? Vou pegar ele na curva. Vou acabar comprando ele, beleza? E se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, se inscreva no canal e compartilha. E tamo junto. Valeu, fico nessa. Abraço.